A Secretaria da Administração Penitenciária informou que por conta da denúncia de uso de celular na Penitenciária de Valparaíso foi aberto o procedimento apuratório, preliminar e disciplinar para apuração dos fatos. Assim como na Penitenciária de Pacaembu. Informou ainda que nas unidades que possuem sistema de bloqueador de celular em operação são realizados testes semanalmente para coibir brechas tecnológicas. E o trabalho de coleta seletiva em Presidente Prudente só deve ser normalizado em três dias. A polícia abriu inquérito e investiga o que causou o incêndio que destruiu a cooperativa responsável pelo serviço. A polícia ouviu nesta tarde mais testemunhas do caso do incêndio da Coperlix, que destruiu o prédio, equipamentos e materiais da cooperativa. As investigações sobre o caso estão a cargo do núcleo especial criminal. De acordo com a Polícia Civil, a principal hipótese é de que o incêndio tenha sido criminoso por conta das informações levantadas até agora. Fala-se em duas pessoas no local, fala-se que houve dois focos de incêndio no local, o que nos gera a sensação de que pode ter sido provocado. Mais cedo ainda para se dizer, porque nós dependemos de outras análises, como laudo pericial e precisamos disso formalizado efetivamente para podermos unir essas provas. A administração da cooperativa ainda aguarda uma solução por parte da Prefeitura, pois eles não têm outro espaço para fazer a triagem dos materiais recolhidos. Nessa semana a gente está parado, porque não tem nenhum local para a gente estar trabalhando, está depositando o nosso material. Então, no decorrer dessa semana a gente vai ficar parado, porque não tem onde trabalhar. Já a Prefeitura afirma que está buscando um local provisório para que a cooperativa trabalhe, até que um novo barracão seja entregue. Nós estamos agora buscando a autorização da CETESB para que isso seja feito provisoriamente num lugar que pertence atualmente a Prudenco. Enquanto a gente não consegue concluir o novo centro de triagem, já está em fase final, é um centro de triagem bastante grande, moderno. Nós estamos também fazendo a aquisição das esteiras de todo o maquinário que vai ser implantado nesse novo centro de triagem. E a CETESB informou que foi notificada pela Prefeitura de que uma empresa particular cedeu um barracão para o armazenamento dos materiais e que no local não será realizado uso de maquinário e nem de prensa. Por isso, não precisa da emissão de licença do órgão. De acordo com a Prefeitura, um novo centro de triagem deve começar a funcionar num prazo de 60 dias. De acordo com a Prefeitura, um novo centro de triagem deve começar a funcionar num prazo de 60 dias.